Por 50 reais, você aceita remover sua maquiagem? Sim. 50 reais, você aceita? Então vamos embora então. Ela aceita, eu dou um close nela. Dá um close. Olha que é uma tese precária, gente. Sério? Quanto tempo você levou para fazer? Não, fez rapidinho, é que era qualidade boa. Ah, então. Dá um close. Quer dar um celular para ela? Dá um celular para ela. 10 minutos, 50 reais, tá bom. Tá ótimo, vamos embora. Então, para chegar em casa, já tem que tirar de graça, não é? Claro, é verdade. Ainda por favor, eu tenho que sim. Sim, não vai precisar gastar nada em casa. Verdade. Um pouquinho aqui, não vou só. Ah, é isso. Vamos dar um close nela sem remissar a maquiagem. Certo. Vamos pagar para ela. Não precisa de maquiagem. Ó, tá na mão. Bom passeio para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.